Vou morar no bar, morrer bebendo, cada dia que passa, aumento meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora, restou a saudade, meu coração chora Difícil ficar sem você, quantas horas pra poder te ter, os minutos demoram a passar, aumenta mais o meu sofrer Vou no ar pra consolar, vou no ar pra te esquecer, a segunda me faz eu lembrar, aumenta mais o meu sofrer Eu sei que é difícil, esquecer quem a gente ama Mas vou arrancar do peito Mas não tem jeito, o jeito é tomar cana Vou morar no bar, morrer bebendo, cada dia que passa, aumento meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora, restou a saudade Vou morar no bar, morrer bebendo, cada dia que passa, aumento meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora, restou a saudade, meu coração chora Eu sei que é difícil, esquecer quem a gente ama Mas vou morar no bar, morrer bebendo, cada dia que passa, aumento meu tormento Mas não tem jeito, o jeito é tomar cana Vou morar no bar, morrer bebendo, cada dia que passa, aumento meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora, restou a saudade Vou morar no bar, morrer bebendo, cada dia que passa, aumento meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora, restou a saudade Vou morar no bar, morrer bebendo, cada dia que passa, aumento meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora, restou a saudade Vou morar no bar, morrer bebendo, cada dia que passa, aumento meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora, restou a saudade, meu coração chora É muita pressão e machuco e vai Segundo! Eu to me tido esse vídeo, 집에 uma coisa feste Olha só, wanna baixo a França, eu não jant�� Receio uma coisa quadra com abençoa Ela só quer encontrar o coração partido E que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu vá ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não faz sentido eu te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu pintinho com o seu pintinho Então fechou, já tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu pintinho com o seu pintinho Então fechou, já tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Meu parceiro Estúdio Brecheiro Meu parceiro João Carlos Tamo junto, nego! Chico! Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu vá ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não faz sentido eu te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu pintinho com o seu pintinho Então fechou, já tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu pintinho com o seu pintinho Então fechou, já tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Em Força e os celulares Patrocinador oficial do Carioca Estilizador Meu parceiro Franklin Segura Franklin! Legenda Adriana Zanotto 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 Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa errada Como eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E com o seu desprezo eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu pude imaginar O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Meu parceiro Edvaldo Produções Famoso Capacete Segure meu negão Carioca Estilizado ao Rival Estúdio Brejeiro Meu parceiro Tãozinho Carioca Estilizado ao Rival Al Juzgar Al Juzgar Al Juzgar Al Juzgar Obrigado.